Fala pessoal, beleza? Quem disse que é fácil chegar no Pará? Sai ontem, dia 11, 6 da tarde lá de Fortaleza. Agora são 9 e 7 da noite do dia 12, não cheguei ainda nem no Tocantins, meu filho. Agora que vou pegar uma balsa aqui pra atravessar e aí chegar lá no outro lado ali que é o estado do Tocantins pra depois entrar no Pará, cara. Meu irmão, pense numa luta, pense aí num negócio triste. Aqui eu tô até conhecendo uns concurseiros aqui agora, indo fazer a prova lá também, da polícia penal, cara. Dessa vez aqui, meu irmão, olha, vou dizer o negócio pra você, viu? Vamos acompanhar mais o que ir pra frente aqui. Atravessar aqui agora a balsa, os passageiros descem. Cara cheio de concurseiros indo fazer a prova aí da polícia penal do Pará. Aproveitei que minha mãe mora lá, né? Fui visitar e vou me aventurar aí, fazer essa prova aí. Tá aí o Rio, vamos atravessar agora os passageiros aí, ó. Ônibuzão aí. Vamos atravessar, papai. A maioria desse pessoal vai fazer a prova lá em Marabá, cidade chamada Marabá. Agora aqui a gente pega e atravessa aí. Quando atravessar o Rio na balsa, a gente vai estar aí no estado do Tocantins. Depois do Tocantins é que chega no Pará. Do outro lado ali é uma cidade chamada Filadélfia. Depois vem a Araguaína. Aí depois chega lá no Parazão. Meu irmão, que aventura essa aqui. Eu tô aqui moído, meu amigo. Porrada de dia aqui rodando. Meu irmão. Tá nosso busão aí. Pra entrar na balsa agora. Essa cidade que eu tô aqui é Carolina, no Maranhão. Aqui é... Ainda é território maranhense ainda. Vou dizer um negócio, viu? Com o curseiro pra andar de ônibus, ele pena, viu, meu filho? Tá louco, papai. Mas o preço do avião, meu irmão, tá inviável. Mil e lá vai fumo. Pro Pará. E de ônibus, R$260. Bora de ônibus. Tá louco. É bom que a gente vai refletindo sobre a vida. Vai lendo algumas coisinhas de conteúdo. Eu vou lá visitar a minha mãe. Aproveitei na mesma época pra... Pra fazer essa prova aí. Ver como é que eu me saio aí. Só pra treinar mesmo. Já que... Não é do meu interesse, né? Trocar a polícia segura. Pela... Pela polícia penal do Pará, né? A galera vai sentar daqui, ó. A galera vai sentar daqui enquanto a balsa não sai. Não sei se tem que lotar a balsa, cara. Será que tem que lotar? Olha, os carros entrando aí agora. Aqui tinha... Encontrei uns três caras aqui no fazer a prova. Teve um que me reconheceu do canal. Tinha um policial militar do Piauí. Outro era policial militar do Maranhão. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu acho que amanhã, lá... Pelas 10 horas, chego lá no meu destino. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.